A presidente do TRT Minas, desembargadora Deuclésia Morelli Dias, visitou a vara de Itaúna, no centro-oeste do estado. Ela conversou com os servidores sobre o processo judicial eletrônico. Aliás, a palavra que define o PJE por aqui é a motivação. Sem dúvida, a motivação, a equipe está, Fabiano, muito empenhada em colaborar nesse momento. Claro que esse empenho, esse esforço de todos, com certeza vai compensar, porque nós, de fato, teremos uma maior celeridade na tramitação dos processos. A vara de Itaúna vai receber o PJE no dia 14 de novembro. Os servidores vão passar por um treinamento para se adaptarem ao sistema. O Neida, uma das servidoras mais antigas da casa, está animada com a novidade. A gente tem que acompanhar a evolução. Então, por exemplo, aqui no tribunal eu ainda peguei a máquina, a máquina de escrever. E agora eu estou aqui, assim, admirada, porque estou ansiosa com o processo eletrônico chegando por aqui. E a evolução e transformação vão acontecer na prática. O papel hoje é regra, mas vai passar a ser exceção. Carimbos, perfuradores, tudo isso, coisa do passado. Mudanças estão vindo por aí e para melhor. Dá mais celeridade, não tem aquela questão de você ficar procurando o processo, aquele desgaste, procurar onde está o processo, onde pode estar. Você entrou no sistema, acha o processo da mesma hora. Nós entendemos que nós vamos ganhar bastante tempo no nosso dia a dia para cuidar daquilo que é a essência do processo. Deixar de fazer o trabalho burocrático, de bater um carimbo, de ficar numerando 200, 400 folhas, abrindo volume de processo. Então nós vamos poder nos preocuparmos mesmo com o processo em si. Magistrados, servidores e toda uma comissão trabalhando muito para que o PJE seja bom para todos. Nós entendemos que esse procedimento vai ajudar muito não só os advogados, mas também os jurisdicionados e tornar o processo mais sério. Todos ganham com o PJE. Vamos só aguardar e temos paciência, mas eu acredito que vai ser um ganho. E daqui a um ano, se a gente voltar aqui em Itaúna, nós vamos ter essa resposta. Abertura